Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um exame muito importante para a saúde cardiovascular, o ecocardiograma com Doppler. Entender esse exame é crucial para o manejo de diversas condições de saúde, incluindo a artrite reumatoide, que pode afetar o coração. Então, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Vamos começar? O que é o ecocardiograma com Doppler? O ecocardiograma com Doppler é um exame de imagem não-invasivo que utiliza ondas de ultrassom para criar imagens do coração e analisar o fluxo sanguíneo através das suas câmaras e válvulas. Esse exame é crucial para avaliar a estrutura e a função do coração, permitindo a detecção de diversas condições cardíacas. Tipos de ecocardiograma com Doppler Ecocardiograma transtorássico, é TT o tipo mais comum, onde o transdutor é colocado sobre o peito para captar as imagens do coração. Ecocardiograma transezofágico, é T e envolve a inserção de um transdutor através do esôfago para obter imagens mais detalhadas do coração. Ecocardiograma de estresse, realizado antes e depois de exercício ou medicação que aumenta a frequência cardíaca, para avaliar o funcionamento do coração sob estresse. Para que serve o ecocardiograma com Doppler? O ecocardiograma com Doppler é utilizado para avaliar o funcionamento das válvulas cardíacas, Medir o tamanho e a função das câmaras do coração. Detectar coágulos sanguíneos, tumores e outras anomalias. Avaliar o fluxo sanguíneo e a pressão nas artérias do coração. Diagnosticar condições como insuficiência cardíaca, cardiomepatias, hipertensão pulmonar, entre outras. Como o exame é realizado? Preparação. Normalmente, não é necessário nenhum preparo especial. O paciente deve vestir roupas confortáveis e remover qualquer joia ou acessório. Durante o exame, o paciente deita-se em uma maca. Um gel é aplicado no peito para melhorar a condução das ondas de ultrassom. O transdutor é movido sobre o peito para capturar diferentes ângulos do coração. No caso do ecocardiograma transesofágico, um sedativo pode ser administrado e o transdutor é inserido pela boca até o esôfago. Duração. O exame geralmente dura entre 30 a 60 minutos. Interpretação dos resultados. Os resultados do ecocardiograma com Doppler são interpretados por um cardiologista que analisará tamanho e forma do coração, avaliando as câmaras e o músculo cardíaco. Movimento das paredes do coração, verificando-se há áreas que não estão se contraindo normalmente. Funcionamento das válvulas, identificando-se a estenose, estreitamento, ou insuficiência, vazamento. Fluxo sanguíneo, medindo a velocidade e a direção do sangue que flui através das válvulas e das câmaras do coração. Importância do ecocardiograma com Doppler para pacientes com artrite reumatoide. Pacientes com artrite reumatoide têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como pericardite, miocardite e valvulopatias. O ecocardiograma com Doppler ajuda a detectar essas complicações precocemente, permitindo um tratamento adequado e oportuno. Conclusão. O ecocardiograma com Doppler é um exame vital para avaliar a saúde do coração e detectar uma variedade de condições cardíacas. Se você tem artrite reumatoide ou outras condições que podem afetar o coração, converse com seu médico sobre a necessidade de realizar esse exame. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo se já teve alguma experiência com o ecocardiograma com Doppler e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Até a próxima e cuide-se bem!